Fala gente, estamos aqui na Supreme Roupas e Acessórios no bairro São Pedro, aqui em Valadares E eu vou conversar agora com ela, Maria Leite, que é dona da loja Boa noite Maria Leite, fala pra gente como que foi o desfile aí que aconteceu hoje, o que você achou? Nosso desfile foi muito bom, agradeço a todos que vieram nesse evento Tô muito satisfeita que foi um sonho realizado, tanto pra mim, tanto pro meu filho Que a gente já tá vindo batalhando muito tempo pra isso E graças a Deus, hoje foi sucesso total Fala pro pessoal de casa que quer andar bem arrumado, quer andar na moda O que eles podem encontrar aqui na Supreme Roupas e Acessórios? Nós temos todos os modelos, feminino e masculino, vestido, bores, camisetas Tem vários acessórios, só você vir e conferir Aqui no bairro São Pedro, passa o endereço pro pessoal Professor José de Carvalho, 1067, fica perto do Coelho Diniz Isso aí gente, Supreme Roupas e Acessórios, vem pra cá Acessórios, vem pra cá Acessórios, vem pra cá